Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre a parada da produção das montadoras no Brasil. O ambiente econômico está ruim, elas não estão vendendo nada, estão parando as linhas de produção. Mas alguém pode fazer a seguinte questão, por que elas não estão reduzindo o preço dos carros? Afinal, se tem excesso de oferta, se a demanda está baixa, você baixa o preço do carro e você consegue vender mais. Por que elas não fazem isso? Essa notícia foi sugerida por Chad Blue, Henrique e várias outras pessoas. De fato, o motivo pelo qual as indústrias montadoras aqui no Brasil estão parando, a gente já sabe. Elas estão com os pátios cheios, não conseguem vender, a demanda está muito baixa, então elas não estão produzindo, não estão querendo produzir. Então, eles falam aqui que até 2021 o maior problema do setor era a falta de componentes. Vocês lembram? Falta de chips em virtude da pandemia e coisa e tal. Teve realmente um fator que levou várias empresas a paralisarem durante 2021 nessa situação, mas o que acontece é que isso passou. Hoje em dia não tem mais problema de material. Elas estão parando mesmo porque é a queda na demanda. Pouca gente está comprando carro, então elas estão com muitos carros produzidos e com isso estão desligando as linhas de produção. Isso daqui foi... mais três pararam agora, a GM, a Hyundai e a Stellantis. A gente já noticiou que a Volkswagen também já tinha parado há mais tempo. Mas a pergunta que fica é a seguinte, para uma empresa, ela parar a linha de produção não é uma coisa boa, porque para para pensar, ela investiu uma grana ali, ela comprou aquele maquinário todo, aquela máquina toda, aquela fábrica inteira, aquele monte de ferramentas, um monte de peças, ela parar de produzir carros é algo ruim, né? No final das contas, ela está ficando com um investimento ocioso ali na região. A questão toda é... Por que elas simplesmente não fazem a outra opção, que é baratear o carro? Se você baratear o preço do carro, você consegue vender mesmo no ambiente de baixa demanda, né? É o princípio básico da curva da oferta e da demanda. Se você tem um excesso de oferta, se tem muita gente vendendo carro e pouca gente querendo comprar, a tendência nesse caso é a diminuição dos preços. Mas por que as indústrias não fazem isso? E existe um motivo central dessa coisa toda, que é o excesso de regulamentação estatal sobre o mercado de automóveis. Então é isso que causa este problema aqui no Brasil. Ele causa através de três mecanismos diferentes. O problema é um só. É o fato de ter tanta regra, tanta coisa amarrada aqui. O primeiro mecanismo é o seguinte, a regulamentação, como a gente sempre explica, ela é algo que afeta muito mais os fabricantes pequenos do que os grandes fabricantes. Isso faz com que o mercado de carros no Brasil só tenha fabricantes grandes. Você conhece aí uma montadora média, uma montadora pequena no Brasil? Não existe. Só tem montadora enorme, montadora grande. Por quê? Porque a regulamentação do mercado acaba forçando esse tipo de coisa. E aí, com o mercado na mão de poucas empresas, o que acontece? A primeira coisa é que essas empresas não querem trabalhar no prejuízo. Se você tivesse um mercado grande, com empresas médias e coisa e tal, o que aconteceria? A empresa média, a empresa pequena, botaria o preço mais para baixo para ganhar mercado, para aumentar a fatia dela de mercado, mesmo operando no prejuízo? A empresa grande teria que abaixar o preço e operar no prejuízo também para garantir a fatia de mercado dela. Você acabaria tendo esse efeito. Mas as empresas grandes não precisam se preocupar porque não existem empresas médias no Brasil devido à regulamentação do mercado. Então, esse é um ponto que causa esse efeito de não baixar o preço de jeito nenhum, mesmo com uma demanda pequena. Mas tem outro motivo também. Essa regulamentação toda meio que coloca o custo do carro muito alto. No final das contas, você tem que ter freio ABS, tem que ter catalisador, tem que ter não sei o que lá, tem que ter mais não o que, que são coisas boas, seriam coisas ótimas de você ter no carro. Não estou dizendo que são ruins, não. Mas a verdade é a seguinte, numa situação de penúria econômica como a gente está vivendo, de retrocesso econômico trazido pelo Lula ao Brasil, seria ótimo se você tivesse carros um pouco mais baratos, mesmo que eles não tivessem todas essas características consideradas imprescindíveis pela regulamentação. Então, o fato é esse. A regulamentação aumenta o custo do carro. Ela já parte de um patamar que você não tem como abaixar a partir daquilo, porque, no final das contas, tem que ter freio ABS, tem que ter catalisador, antipoluição, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Muito melhor seria se não tivesse regulamentação e as pessoas escolhessem conforme o interesse delas, mesmo principalmente no mercado em baixa como agora. Então, esse é o outro fator que faz com que a regulamentação também impeça a diminuição do preço dos carros. E, por final, a regulamentação também implica nos custos, diretamente no sentido de impostos e outras taxas. Vocês sabem os impostos que você... Aqui no Brasil, na verdade, quando você compra um carro, você compra imposto sobre rodas. Quase 80% do valor do carro é imposto. Quase 50% do valor do carro é imposto direto. Se você somar ali ICMS, IPI, não sei o que lá, só isso daí já dá quase 50% do valor do carro. Se você incluir os impostos indiretos, ou seja, você está pagando o imposto da energia elétrica da empresa, o imposto da CLT lá dos funcionários que trabalharam ali, se você colocar todos esses impostos indiretos, isso chega a quase 80% do valor do carro. É só imposto que você está pagando. Então, o carro é um imposto sobre rodas. E aí, o que acontece? Você sabe que nas regras de imposto, quando você dá desconto para vender um carro, o imposto você tem que pagar integral. A montadora não pode dar desconto no imposto. Não tem isso, né? Então, ou seja, o carro vale tanto, ah, eu quero vender mais barato agora, não pode. A parte do imposto não pode. A parte do imposto você tem que pagar integral para o governo. E aí, num carro que 80% dele já é imposto, e você não pode baixar esse 80%, a margem que você tem para trabalhar ali é muito pequena. Qualquer desconto que a empresa der, ela já vai estar comendo a margem de lucro dela, ela já vai tendo prejuízo com o empregado, com tudo ali, né? Então, no final das contas, isso praticamente impede que as empresas diminuam preços no Brasil. São os três mecanismos através dos quais a regulamentação estatal atrapalha esse efeito do livre mercado. É quase como se a indústria automobilística, e tal qual a indústria bancária, já são basicamente um comunistão, já é uma coisa que basicamente opera dentro do Estado, né? Tanta regra, tanta coisa que eles colocam, que é quase como se não tivesse liberdade nenhuma para fazer negócio fora dos ditames estatais. Isso eu não preciso dizer para vocês que prejudica quem? Prejudica a você, prejudica a mim, prejudica quem é consumidor desses carros no final das contas, né? Vamos continuar com um carro caro, sem ele baratear, mesmo numa ocasião, que seria interesse das empresas baratearem o carro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99